Música Soledade no Norte Gaúcho emancipou-se de passo fundo lá em 1875. Hoje conta com cerca de 30 mil habitantes, com uma economia voltada para a pecuária, indústria de pedras preciosas, agricultura e o comércio. É a principal cidade da Serra do Botucaraí, carrega o título de ser uma das mais gaúchas do estado e também uma das mais geladas. O frio desses campos não se compara ao calor humano da gente de Soledade. O que Soledade tem de bom para viver aqui? Tem o povo e o ambiente. Muito bom para viver aqui. O nosso Parque Centenário também, que é de umas maravilhas também, que existe aqui. E a nossa bela praça também, né? Eu adoro minha cidade. A principal qualidade qual é? A qualidade do ar, sabe? Eu adoro esse arzinho. É um lugar bom para viver, o ambiente, o ar. E as pessoas, como é que é? A população é acolhedora, não é? Sim, uma população bem acolhedora, sim. O povo acolhedor recebe bem em todo mundo que vem aqui, é bem recebido. Ah, eu adoro morar aqui, porque eu morava em Santa Catarina, uma cidade pequena, menor que aqui, né? Foi através da Universidade de Passo Fundo, que conta com um campus no município, que Soledade passou a ser trabalhada como uma cidade educadora na região. Para isso, a aproximação da UPF com os gestores públicos, mais as lideranças locais, fez com que a movimentação acontecesse. Uma lei municipal foi criada, termos de compromisso foram firmados, para então ser lançada a candidatura de Soledade ao título de cidade educadora. Fato que se concretizou este ano. Nós fomos olhando, observando, avaliando, apreciando e percebendo que o modo como a gestão de Soledade estava consolidando, está consolidando a sua prática, congregaria elementos para solicitar a adesão a esse título, né? Continuar fazendo o que está dando certo e abrindo novas ideias, novos projetos. Perfeito, é continuar investindo e incentivando aquilo que tem dado certo, mas também ampliar esse olhar que se precisa ter no momento em que você diz que, pela força da lei e por desejo, de que quer ser cidade educadora. A Carta das Cidades Educadoras foi criada em 1994 na cidade de Bolonha, na Itália, com o compromisso de se ter cidades mais inclusivas, justas e participativas, e também com destaque para a criação de mecanismos que permitam fazer com que crianças e adolescentes possam viver plenamente a sua cidadania. Por isso, aqui no Banco da Praça, esse dizer de Eduardo Galeano ilustra bem. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. O trabalho da UPF junto ao município de Soledade vem se intensificando desde 2014. Através do projeto Universidade Educadora e do projeto de extensão, gestão da educação, o feito, o necessário e o possível, o próximo passo é oferecer mecanismos para fazer da cidade um lugar para todas as gerações. Nós temos aí a cidade feita por diferentes gerações e um elemento importantíssimo é que existe esse diálogo e esse direito dos espaços públicos às diferentes gerações. É claro que há uma ênfase da cidade educadora às crianças e adolescentes, mas não se resume a esse âmbito. A partir de agora, a UPF, em parceria com o município de Soledade, vai ajudar no levantamento de dados e no envio de relatórios para o Comitê Internacional dos Cidades Educadoras sobre os projetos desenvolvidos no município. Porque agora a Soledade passa a ser uma cidade que é acompanhada por um comitê internacional, por uma associação internacional de cidades educadoras. Então ela vai ser apoiada e acompanhada, monitorada. Nós continuaremos fazendo esse trabalho, ajudando Soledade, para que tudo aquilo que ela fizer dentro dos projetos da cidade possa ter esse cunho educador. Então, subsidiaremos durante todo esse percurso, que é muito importante. É preciso, então, legitimar os espaços públicos. Eles precisam ser espaços públicos acolhedores dos seus sujeitos. É preciso que a cidade pense a cidade com os seus sujeitos, para que ela seja realmente uma cidade com condições de evoluir cada vez mais num sentido de humanização dos seus sujeitos. Meus filhos estudam na escola Anselmo Primaz, vou dar, vou dar. É maravilhoso o ensino lá, maravilhoso. Tanto é que o meu filho mais velho terminou lá o ensino médio, passou para Maurício Cardoso, eu só recebo elogios dele. E da onde veio o aprendizado. O comércio é forte aqui. Eu adoro morar aqui. Eu sou natural de Ibra Puitã, moro há alguns anos aqui, então, sou muito bem acolhida. Me sinto já quase solidariedade. Os estoques do banco de leite materno do Hospital Femina, em Porto Alegre, estão praticamente zerados. O leite à disposição hoje é somente de mães que têm os bebês internados no hospital, que é 100% SUS e referência para gestações de alto risco. As doações são essenciais para os bebês que estão na UTI ou nasceram prematuros. Podem doar todas as mamães saudáveis, que estão com os bebês em aleitamento exclusivo até os seis meses, e têm excesso de leite. A coleta pode ser feita inclusive em casa, depois de cadastro junto ao banco de leite humano do hospital. Uma parceria com a Brigada Militar faz a retirada domiciliar em Porto Alegre e na região metropolitana. O agosto dourado é o mês dedicado a intensificar a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Com a frente fria indo embora do estado, a terça-feira terá influência de um ar frio de origem polar. Com isso, o tempo fica firme, ensolarado e com temperaturas caindo em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. Apenas na divisa com Santa Catarina ainda ocorrerão algumas instabilidades. Em Porto Alegre, o dia é seco, com vento moderado e poucas nuvens. A temperatura varia entre 6 e 14 graus. Em Frederico Westphalen, na região norte, a mínima desce para 4 graus e a máxima alcança os 16. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, os termômetros marcam entre 4 e 13 graus. Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde, existem no Brasil em torno de 30 milhões de animais abandonados vivendo nas ruas. A grande maioria são cães. Um problema que se agrava e aumenta cada vez mais, já que a cada cria, uma fêmea gera em torno de 6 filhotes, ou mais. São, em média, 2 cios ao ano, ou seja, 12 cãezinhos. Em 5 anos, uma única fêmea pode gerar e colocar em circulação até 60 novos cãezinhos. Uma realidade que pode ser mudada com adoção, posse responsável e castração. Cada animal adotado carrega consigo e gera novas histórias e até propósitos. É o caso do Leco, do Roque e da Pituxa. Sim, eles ganharam o crachá. Afinal de contas, agora pertencem a uma empresa. No início de 2018, o Leco chegou, circulava pelo estacionamento e devagarinho encantou os funcionários que trabalham neste depósito. Quando o Roque e a Pituxa apareceram e também caíram nas graças de todos, surgiu a ideia de adotá-los como integrantes da equipe, em março deste ano. A intenção foi motivar outras empresas a fazer o mesmo, a seguir o exemplo. É um ato que isso não atinge somente a empresa, não atinge somente o pet. Atinge a comunidade, é um bem ter um animal castrado, isso reduz a parte de reprodução em massa. Um animal bem tratado, um animal que não esteja na rua, porque um animal que está na rua, ele está passando por dificuldades como fome, como sede, mas também causa a preocupação como acidentes, aonde pode não só causar um dano para ele, mas para a comunidade, para as pessoas que estão transitando. O recanto da bicharada fica nos fundos do estacionamento. Durante o dia, os três cães ficam em espaço reservado. Os lenços no pescoço são uma forma de identificação e de aparecer bem diante das câmeras, já que aqueles crachás lá das fotos são apenas lembranças. Adivinhe por quê? Me contaram que eles não usam o crachá funcional, porque esse cachorrinho aqui, ó, adora comer os crachás. O dele e destrói o dos outros também. Então, vão trabalhar sem identificação funcional. Mas está tranquilo, eles são de casa. E enquanto o Leco faz de conta que é quietinho, o Roque quer mais é interagir e receber carinho e atenção. Gente, desde que eu cheguei aqui, esse aqui tem sido mais saliente. O Roque, onde a gente vai, ele vem atrás. Olha só, ele quer brincar. Espertalhão que só ele. Até quando a gravação não era com ele, queria participar. Roque, dá licença? Roque, sai. Roque, vai, Roque. Vai, garoto, vai lá com o tio, vai. Vai lá com o tio Hermes, vai lá, chama ele. Vai lá com o tio Hermes, vai. Aí, vai, vai. E como eu disse lá no início, cada animal traz consigo e também faz história. É o caso da pituxa. Hoje, os dias dela são assim, tranquilos. Mas, quando chegou, vivenciava outra difícil realidade. A pituxa, quando chegou aqui, estava de barrigão. Ganhou seis filhotinhos, mas recebeu toda a assistência. Os filhotes foram adotados, foram doados. E ela seguiu aqui, ó, nesta vida tranquila, mansa, com toda a assistência, castrada, enfim, e adotada. Eles trabalham, então, das 20h30 até as 8h da manhã, que é quando nós retornamos com o horário de funcionamento. O estacionamento abre novamente para os clientes. Então, eles vêm para o momento de descanso. Bom, a gente até que tentou, uma noite dessas, acompanhar um expediente de trabalho dos três. Mas, a noite estava fria. Não avistamos ninguém. Bom, talvez fosse horário de intervalo, né? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto